Oi galera, estamos com mais um Direto da Fonte e trouxemos aqui a LG para falar do seu smartphone curvo, o LG G Flex 2. E para isso trouxemos aqui o Marcel, que é especialista mobile da LG. Tudo bom, Marcel? Joia, perfeito. Obrigado por aceitar o convite. A gente que agradece pela oportunidade de falar um pouquinho a respeito do nosso produto. Legal, então vamos lá que a galera está curiosíssima, principalmente com o design, né Marcel? Marcel, a galera quer saber, já fez perguntas em outro vídeo, qual a diferença da primeira versão para o G Flex 2? Tem bastante diferença, viu Renê? A gente, a partir do mesmo pressuposto de design, o design curvo ergonômico, isto é, inspirado em trazer para o usuário mais conforto, mais ergonomia, mas é um design mais anatômico, pensando até na questão de se adapta melhor ao meu rosto, se adapta melhor às minhas mãos para digitar na vertical ou na horizontal. Diminui a incidência direta de luz na tela, então com isso você tem menos reflexos incidindo na tela, consegue ver o conteúdo ali, o que está sendo exibido na tela em qualquer situação. Porém, Renê, a gente mudou aí várias questões relativas ao primeiro produto. Em primeiro lugar, a dimensão, o primeiro aparelho, o primeiro G Flex, era um phablet, um produto de 6 polegadas, um smartphone grandão. Nós somos na contramão do mercado ouvindo feedback de usuários. Olha, bacana o produto curvo, porém a gente, achei muito grande, não fiquei com vontade de utilizar devido ao tamanho. Então, devido a vários feedbacks nesse sentido, reduzimos, partimos para 5.5 polegadas. O primeiro produto era uma tela HD, uma tela de P-OLED, OLED plástico, internamente digo, com resolução HD. Aqui a gente está falando de uma tela igualmente de P-OLED, porém Full HD, que é um fator importante. Entre várias outras questões, o produto está bem mais fino, bem mais leve também. Legal, então basicamente assim, diminuiu o tamanho, ficou mais ergonômico. Com mais resolução na tela. E com uma resolução maior. Perfeito. Legal, continua com a tecnologia OLED. Continua, exato. Importante, Marcel, qual o vidro que protege a tela? É vidro ou é plástico, já que é curvo? Não, é um vidro Gorilla Glass 3 com tratamento químico da LG que aumenta ainda em cerca de 20% a resistência a riscos e pequenas quedas. Então é Gorilla Glass 3. Quando a gente fala, Renê, que é um OLED plástico, a constituição interna do produto, da tela, melhor dizendo, é que é plástica para permitir que ela seja curvada. Agora, a parte frontal aqui é Gorilla Glass. Você tem aqui uma alta resistência a riscos e arranhões. Legal. Continuando aí com a curiosidade ainda em relação ao design curvo. Certo. A bateria é curva? A bateria é curva. E ela é acessível? Não. Ela é selada? Ela é selada, tá? O conjunto da bateria, Renê, ele é curvo. Na verdade, se tratam de três módulos dentro do módulo da bateria. É como se você tivesse um módulo de bateria que ele por si só é curvo, mas ele tem ali dentro três baterias. Então, quando a gente pega em uma superfície, por exemplo, e vocês já viram vários vídeos, e pressiona a ponto do produto ficar flat, o que acontece é que essas três mini baterias dentro da bateria, elas fazem assim, elas estão assim, elas fazem assim e voltam. Fazem assim e voltam. É isso que permite que o conjunto total da bateria que está aqui dentro selado seja curvo. Tá. A última pergunta sobre o design é, como ele é curvo, se por acaso for exercida alguma pressão em cima dele, ele consegue realmente ser flexível? Até ele ficar flat, Renê, você pode aplicar mais de 30 quilos de pressão, é que aqui não dá, mas com certeza os usuários já viram, você pode pegar. Deixar ele flat em cima de uma mesa, isto é, reto, a ponto de ele ficar reto em cima da mesa, você não vai ter nenhum tipo de problema nem com a tela e nem com os componentes internos. Então, ele tem um grau de flexibilidade que é limitado, o produto não é dobrável, mas até ele ficar flat aqui, você não tem nenhum tipo de problema. Ele é resistente aí a essa pressão. Pressão, perfeito o que você colocou. Legal, bacana. Bom, sobre a bateria, nós esquecemos de falar a capacidade, né? Isso, ela tem 3.000 mAh típicos, 2.940 mAh mínimos, que é o que a gente divulga no Brasil por determinação regulamentar. E com tecnologia fast charging, né, da LG, um carregador que vai lá dentro da caixa do produto, essa tecnologia funciona com base no quick charge da Qualcomm, porém utilizando um carregador proprietário nosso. Bacana, Marcelo. E só para finalizar, quanto ao desempenho, é um telefone topo de linha, portanto usa qual processador e vai rodar que aplicativos, jogos, vídeos, por exemplo, vídeo Full HD, jogos com exigentes em gráficos. Perfeito. E qual a configuração dele? A configuração de plataforma, ele usa um Snapdragon 810, uma solução octa-core da Qualcomm, extremamente potente, temos aqui o Roberto que pode inclusive falar um pouquinho a respeito dessa plataforma. É uma plataforma de 64 bits, então isso ajuda bastante na questão de performance, rapidez do produto mesmo, a parte gráfica dele é extremamente avançada para todos esses usos que você colocou. A questão de jogo, multitarefa e tudo mais, podemos falar com certeza que em termos de performance pura, rapidez, é um dos produtos tops do mercado, com certeza devido a isso. É um octa-core de 2 GHz, então ele tem ali a possibilidade de alcançar níveis muito altos de performance para o usuário. Seja com jogo, filmando em 4K, que a câmera suporta, exibindo vídeos em Full HD, ou na questão de multitarefa mesmo, que é o que acontece na maior parte do nosso dia a dia. Você está com um monte de aplicativo aberto no produto, ele vai rodar liso, sem nenhum tipo de problema. Ok, Marcelo, então a gente vai chamar o Roberto, da Qualcomm, para explicar um pouquinho mais sobre os processadores. Legal, o 810 é o topo de linha. A série 800 do Snapdragon são os processadores de topo de linha do portfólio da Qualcomm. No 810 tem algumas coisas incrementais com relação ao 808. 808, ambos têm CPU de 64 bits, que é isso é importante, porque é o que os cores A57 e A53 trazem. No 810 você tem agora 4 de cada um, e isso tem ganhos incrementais de novo. Existem aplicações, pode ser jogos, você pode fazer alguns testes e descobrir que fazem uso dos 4 cores e eles se beneficiam disso. Então você vai ver alguns ganhos de performance ali. Outra coisa importante, no 810, o 4K tem componente de hardware para isso. E quando você usa componente de hardware dentro do chip para fazer reprodução de 4K, você tem um ganho de performance e um ganho energético também. Outra coisa que não é muito óbvia de perceber para o usuário, mas ao longo do uso do aparelho, você vai descobrindo que você está cada vez mais apaixonado por aquele aparelho e às vezes você não sabe porquê. É por causa desses detalhezinhos que a gente pensou quando fez o chip, a LG pensou quando escolheu o processador para pensar, eu acho que aquela performance, que aquela métrica específica ao longo do tempo gera mais satisfação que você está usando. Então esses são dois exemplos importantes. E eu reenfatizo muito o fato do 810, é como se ele fosse 4K nativo, é uma forma de explicar mais simplesmente. Ele tem componente de hardware dentro do chip, escondidinho lá, para fazer suporte a 4K. Além disso, tudo incrementou um pouco mais. O barramento de memória, que é o barramento de memória, a velocidade que a memória se comunica com o processador, incrementamente maior, de LPDDR3 para DDR4, mais uns palavrões aqui para os seus consumidores. Mas é só para alertar, essas coisinhas que dão aquela diferença de performance, que às vezes não é óbvia, mas quando você, como usuário, sente, pô, gostei. É dessas nuances que vêm e tudo vem com esses ganhos incrementais. O 810 está trazendo muitas dessas coisas. Então eu acho que a gente cobriu aí todos os tópicos, né? Bateria, desempenho, curiosidade com o design, curvo. Falando da tela, que não tem nenhum aditivo em relação à visualização, porém ela evita reflexo e também facilita para digitar. Apenas falando rapidamente a respeito desse tema, Renê, que é algo que a gente estava comentando anteriormente, os pontos principais do design curvo são esse realmente, a questão do conforto no uso, e para digitar, para falar o telefone e tudo mais. Eu não vou colocar aqui que existe um diferencial claro em termos de visualização imersiva, porque não tem. A tela é pequena, né? A tela é uma dimensão pequena. Não é a mesma coisa que você estar no cinema com aquela super telona em formato curva, ou mesmo com uma TV curva em casa que tem uma dimensão grande. O benefício principal da tela curva do G Flex 2 é ergonômico, para você usar, é um smartphone, é um telefone. Então, para você falar, para você digitar e para você ter menos reflexos na tela, aí sim você tem um benefício muito claro do formato curvo. Bacana, Marcelo. Muito bem explicado. Galera, queria agradecer então aqui ao Marcel pela visita, pelas explicações. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre o aparelho, deixe aqui embaixo, nós vamos responder por aqui mesmo, tá bom? E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Buscapé. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis, de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço, para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no preço desejado, o Buscapé te avisa. E para ficar mais fácil ainda, dá para fazer tudo isso direto no smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android. Dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Então, esse foi mais um Direto da Fonte. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Até a próxima aí. Tchau.